Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê! DJ Ruivo tá aí, ó, tá aí, ó! Whisky toma em cara que eu não vou beber sozinho, foco no progresso que o sucesso já tá vindo, a jabate forte tava ouvindo o cervezinho, postura não venda que jamais vira vendido, alugar mansão, jet ski tá na piscina, paniquete sobe de colete sobra vida, toda de biquíni é que verão é vida, toma capirinha já tá bem noguinha, Elas batem foto pra mostrar maquinha, que irmã já abençoa a ilha, que irmã já abençoa a ilha, que irmã já abençoa a ilha, Verão, na ilha, verão, é vida, verão, verão, verão Verão, na ilha, verão, é vida, é vida, verão, verão, verão DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Whisky tão mais caro é que eu não vou beber sozinho Foco no progresso que o sucesso já tá vindo Ela já bate forte, tava ouvindo o cervezinho Postura não vendo é que jamais vira vendido A Nucamação já diz que tá na piscina Money Cat sobe de colete, salva a vida Toda de biquíni é que verão é vida Toma capirinha, já tá bem louquinha Elas batem foto pra mostrar a maquinha E a irmã já abençoa a ilha E a irmã já abençoa a ilha E a irmã já abençoa a ilha Verão, na ilha, verão, é vida Verão, na ilha, é vida, é vida Verão, verão, verão Verão na ilha Verão na ilha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho